E aí pessoal, tenho dois recados rápidos pra dar aqui. O primeiro é que esse vídeo já foi postado no meu canal, porém é uma versão maior e mais bem explicada. Caso você queira fazer o que eu tô ensinando aqui, recomendo você ver esse vídeo. E bem, outra coisa é que basicamente eu editei esse vídeo pra postar ele no TikTok. Então caso você tenha TikTok e tudo mais, me siga lá. E aí 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 E aí